Olha, a gente adiantou no SBT Interior de ontem que o pronto-socorro municipal de Araçatuba vai mudar de prédio e de administração. Apesar da polêmica que envolve o aluguel de um novo espaço, a Prefeitura deu continuidade ao processo e publicou o edital de dispensa de licitação confirmando o aluguel do antigo Hospital Santana. Mas esta não é a única mudança não. Uma nova organização social para administrar o PS foi escolhida e deve assumir os serviços já nos próximos dias. As mudanças anunciadas pela Prefeitura estão dividindo opiniões. O prédio aqui está bom, está um lugar bom, o atendimento está rápido. Eu podia ficar por aqui mesmo, né? O dinheiro que vai ser gasto lá podia ficar por aqui para investir nesse prédio aqui. E no meu caso, para mim, é bem mais perto da minha casa, né? Eu moro lá no bairro Concórdia. É longe, eu pego quatro condução para chegar até aqui. A organização social escolhida foi a Irmandade Santa Casa de Birigui. O contrato de quase 20 milhões de reais com a Prefeitura será válido por um ano. Caso não haja nenhum tipo de impedimento, a nova OS deve assumir os serviços em até 30 dias. Além de gerir os serviços de urgência e emergência e também o controle das ambulâncias do SAMU, a nova organização social terá como primeiro desafio a transferência do pronto-socorro para este prédio, onde funcionava um hospital aqui na área central da cidade. A mudança de endereço do novo pronto-socorro municipal vai gerar um novo custo para o município. O aluguel mensal será de 24 mil reais. Apesar da polêmica pelas ruas da cidade, o processo seguiu. A Prefeitura publicou no diário oficial o edital de dispensa de licitação, confirmando a alocação do prédio do antigo hospital Santana para a instalação do pronto-socorro municipal e da central de atendimento do SAMU. Nós temos a Upo Muarama, que é um prédio que foi entregue no final da administração passada. Porém, é um prédio que foi dimensionado para atender uma população menor. Então, não é possível colocar todos os serviços que temos hoje no pronto-socorro municipal nesta Upa. Então, estas questões que nos levaram a alugar um prédio no centro, com uma facilidade, tanto para as pessoas que ali vão através de ônibus, ou pessoas, mesmo para o próprio SAMU. E olha, gente, a Prefeitura disse que o espaço onde hoje funciona o pronto-socorro no bairro Santana deve ser transformado em um centro de especialidades, mas ainda não há data para a mudança do PS, porque a Prefeitura depende da conclusão da licitação e também das adequações necessárias no prédio, que vai receber, então, os serviços de urgência e emergência. Obrigado. 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 Obrigado.